Pronto Por que dois orfibens? Ah, um pra cada Um pra cada Você gostou dessa clareira? É bonitinha, tem água ali É ótimo Que nem um Às vezes eu fico vendo Eu gosto de ver Tipo assim Tipo assim, eu gosto de ver Quando eu passo no Discovery Eu gosto de ver aqueles negócios Dos caras lá se aventurando No meio do nada, tipo deserto Aí eu vi ele Tipo entrando uma clareira dessa Igualzinha a essa Nossa Aqui só vale TP, tá? TP vale Só TP É só TP quando a gente vê Na caverna Perdidos No meio do nada, tá? É muito perdido Muito, muito perdido Muito, muito perdido mesmo Eu vou pegar uma madeira Bota a florzinha aqui E quebra tudo de uma vez Ser mesmo É um bug Do mod Que é bom Esse bug é bom É o bug Bom Do mod Eu tô com um pouquinho Pra fazer carvão Cool Eu vou fazer carvão Eu tenho dois carvãozinhos Que eu tinha pegado ali Vou fazer carvão vegetal Meio que é carvão vegetal Eu vou fazer tocha Coloca uma tocha ali Coloca uma tocha aqui Coloca outra tocha ali Coloca outra tocha aqui Coloca uma tocha aqui na entrada Buraco de entrada, né? Eu vou fazer uma pá Pra cada areia Putz Tô sem pedra Pegando uma pedlinha Fazendo uma pazinha Ah Mas eu pego esse carro Oh Meu Deus do céu Uou Mais madeira Para mim Like a madeira Like a madeira Eu que fiz Esse skin feio Minha primeira skin Mas é Bem mim mesmo Sua primeira skin Depois eu faço, né? Vou ficar por um tempinho Com esse daqui Eu vi Eu vi lá No fórum No site Se o primeiro foi Do Tiringa Do primo Do Tiringa, né? E ficou bom Vamos lá Eu fiz vidro Não Vou fazer vidro Pra mim ficou bom Pra você Pra você Ficou uma merda Mas Mas As sentadas aqui Vai ser só assim Tô fazendo vidro Fica atento Fica atento aí Fecha Aí faz a parte 2 Né? Aí faz a parte 2 Do episódio Duas partes Por episódio Vai fazer quantos? Hoje Os 3 episódios Tá bom? 3 ou 3 e meio Né? Ah, eu tô ficando a noite Eu tô com fome Não tenho nenhuma vaquinha Pra catar Eu vou ter que dar time Time set Porque eu tenho que cobrir ali Vai cair monstros no céu Pronto, falei E o like Monstros no céu Eu tiro o seu Talvez você der Se você der Eu tiro o seu É survival É Uma clareira Tão bonita Como essa Pra quem Monstros De cima Ah Não Eu vou ter que fazer isso mesmo Não quero monstros Caindo do teto É monstros Caindo do teto? Não Então tava Caindo do teto? Eu cobri já Com cobblestone E madeira Out 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 Cobblestone Nada Era uma coisa Basica Nossa Por que você não Deixa no bright Aí você não Enxerga Nada Você deixa o bright No set Vai cantar Ah Eu tô Putz Tô com uma fome Aproveito que isso cresce rápido Aí eu faço Um pãozinho Pra mim E mata a fominha De uma praia Depois Tem um baúzinho Também De noite A gente Mineira Eu vou ficar aqui Protegendo Porque eu vou fazer carvão Já Já Tô fazendo carvão Vou ficar Protegendo Aqui Anti Creeper Anti Zumbi Anti Tudo Ou Vou ter que fazer Um Não Ou Faz a entrada De dois E Tire Esse bloquinho De cima É o que? Por que sua picareta De madeira Tá aqui? Vergonha De madeira Deixe aqui Coloca ali Nossa Uma gada aqui, zbraba.